Fala galera! Bom, no vídeo passado eu estive mostrando algumas referências entre Blackmore Dobercast e Dolby Dragon E neste vídeo vou estar mostrando tais referências, só que dessa vez entre Máximos 2 e Dolby Dragon 2 Olha só a coincidência Na verdade vai ter uma cena do primeiro Dolby Dragon, o Dolby Dragon Arcade Até então o maior referencial que eu achava que Máximos 2 tinha pegado era o Golden Ash Rei de Mega Drive Mas eu acho que não é bem assim não Não que isso queira dizer que não tem referências de Golden Ash Tem até bastante, como por exemplo quanto Aparece os Doentes Porém acredito que tem muito mais inspiração com Dolby Dragon 2 Bom, eu também vou estar deixando na descrição do vídeo o link de ambos os vídeos que eu estive pegando as cenas para estar fazendo a gravação Para estar comparando as imagens, fechou? Dito isso, bora para o vídeo Essa primeira referência é quando você está chegando perto da Rainha Dragão em Máximos 2 E em Dolby Dragon 2 também é próximo do Último Chefe E em ambos os jogos você tem que ter um time bom para estar passando sem tomar dano O World of Zong Spray usou até um grit para estar passando Nossa próxima referência não é de Dolby Dragon 2, e sim do primeiro Dolby Dragon, o Arcade E reparem que em ambas as fases tem um carinha que taca dinamite Sem contar que também em cada jogo essa é a última fase do jogo, ou pelo menos do modo história Bom, temos outras coisas interessantes que têm semelhanças As status que estão com esse desesperto em ambos os jogos elas dão dano no inimigo E outras coisas aí Como por exemplo, reparem que em ambos os jogos se você caminhar para a parte de fundo da tela Você vai acabar caindo no buraco e tomando dano Em Máximos 2, temos na verdade um desesperto aí para realmente falar para o jogador Ó, se você cair aqui, vai dar ruim meu amigo Para a nossa próxima referência, essa aqui eu achei bem parecida Que é o jeito que o Barry vai estar aparecendo em Máximos 2 E esse cara em Dolby Dragon 2 vai estar saindo da parede Eu achei bem parecida a forma E a nossa última referência de Máximos 2 e Dolby Dragon 2 E a que eu mais gostei É que de certa forma é o último chefe de Máximos 2 Bom, quando você está chegando no último chefe de ambos os jogos Você vai estar tendo que lutar contra a sua sombra A única dúvida que fica É qual jogo é mais difícil de você estar derrotando sua sombra Bom galera, mas essas foram nossas referências aí Ou pelo menos as que eu consegui pegar aí Entre Máximos 2 e Dolby Dragon 2 E também algumas cenas de Dolby Dragon Arcade Bom, mas esse foi o nosso vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem todos bem Um forte abraço a todos e até a nossa próxima oportunidade Falou! E aí E aí E aí Tchau.